A descriminalização do porte de maconha. Nossos repórteres mostram como fica a situação na prática após a decisão do STF que estabeleceu critérios para diferenciar usuários de traficantes. Fraudes em licitações na capital gaúcha. Operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpre mandados em três cidades de Santa Catarina. Contas no vermelho. Alto número de empresas endividadas no Brasil preocupa os especialistas. Futebol. Quatro dos cinco representantes catarinenses no Campeonato Brasileiro entram em campo neste fim de semana. Uma boa opção de turismo. Conheça um pouco das vinícolas da Serra Catarinense que proporcionam aos visitantes uma experiência única em meio a vinhos de alta qualidade. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Bande Cidade de hoje com uma constatação preocupante. Um trecho de quatro quilômetros da BR-101 em São José, Grande Florianópolis, é considerado um dos mais perigosos de todo o país. Vamos para lá então. Ao vivo, a repórter Gabriela Mariotto tem as informações para a gente. Gabriela, muito boa noite para você. Esse trecho de você está agora tem até um apelido nada honroso. É isso? É isso mesmo, Rodrigo. Muito boa noite para você e muito boa noite para todos que acompanham o Bande Cidade de Santa Catarina. Esse trecho já ganhou um apelido e é Triângulo das Bermudas. É uma referência para aquele trecho, para aquela região que registra muitos acidentes envolvendo principalmente aviões e navios. E nesse trecho de quatro quilômetros da BR-101 não é muito diferente. Só nesse primeiro semestre de 2024 já foram registrados 344 acidentes, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Também neste ano já foram registradas três mortes nestes acidentes. O trecho é considerado pela Confederação Nacional dos Transportes como um dos mais perigosos do Brasil. E o fluxo aqui na região costuma ser bastante intenso, principalmente no começo do dia e também no final da tarde. Agora o trânsito já está um pouquinho mais tranquilo, mas há cerca de uma hora atrás tinham muitos veículos. O trânsito era bastante lento. Passam por aqui, a estimativa é que passam por aqui diariamente cerca de 135 mil veículos. E as ocorrências mais comuns, que mais foram registradas nestes seis primeiros meses do ano, foram as colisões. As colisões laterais e as colisões traseiras. A expectativa é que com a inauguração do contorno viário, que deve acontecer agora no dia 2 de agosto, haja uma queda no tráfego de veículos aqui na região, principalmente dos veículos mais pesados, como os caminhões, já que eles devem migrar para esta nova via. Deve trazer um pouco de alívio aqui para a região, mas certamente não vai resolver o problema, já que muitas pessoas, muitos desses veículos que trafegam aqui neste trecho da BR-101 são pessoas que trabalham ou estudam ali em Florianópolis. Rodrigo. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas informações. Uma boa noite e um bom fim de semana para você. Olha, ganhou destaque nas últimas semanas a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. A repórter Thaisa Kiziel ouviu especialistas que falam sobre como vai ficar essa situação na prática. Dados sobre o uso de drogas divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz apontam que 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram maconha ao menos uma vez na vida. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu analisar requisitos para diferenciar o uso pessoal do tráfico de entorpecentes. O consumo de drogas não é punível no Brasil desde 2006. E agora, com a decisão do STF pela descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, o usuário também não será submetido a processo penal e nem terá um registro na ficha criminal. O artigo 28 da lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, ela traz uma medida de penalização criminal que seria a prestação de serviços à comunidade. Então, essa medida cai por terra e aí permanecem as medidas administrativas. O parâmetro para diferenciar o uso pessoal de tráfico é a quantidade. Isso significa que uma pessoa abordada com até 40 gramas de maconha não poderá ser enquadrada como traficante, a não ser que hajam outros elementos além da presença do entorpecente. Se a pessoa estiver portando essa quantidade de maconha, mesmo sendo menor que 40 gramas, dependendo da situação, se for demonstrado que a posse daquela maconha tinha a intenção da venda, como o fracionamento desse entorpecente, anotações de usuários, ou qualquer outro indício que forneça elementos que comprove a venda daquele entorpecente, vai ser apreendido esse entorpecente e encaminhado a pessoa, levado até a delegacia de polícia civil. Vale destacar que a decisão do STF não é sobre a legalização da maconha. Isso porque o consumo permanece conduta ilícita. O próprio nome diz, é descriminalização e não a legalização. Investigações da Polícia Civil Gaúcha sobre fraudes e ilicitações na Prefeitura de Porto Alegre levaram à deflagração da segunda fase da Operação Capadura. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em três cidades aqui de Santa Catarina. Foram apreendidos um Hummer, uma Ferrari e um Bentley. Três carros de luxo com valor estimado em 4 milhões. Trinta e seis mandados de apreensão foram cumpridos em sete cidades gaúchas, duas paranaenses e três catarinenses. De acordo com a polícia, o resultado desse esquema foram compras de produtos desnecessários ou em excesso. Hoje, cinco servidores tiveram a suspensão do exercício da função pública. Em junho do ano passado, veio a público a informação de que materiais didáticos estavam estocados em um depósito da secretaria e também em escolas. Grande quantidade de Chromebooks e livros sem serem usados. O valor da mercadoria chegava a 100 milhões de reais. As compras públicas, elas sempre têm como origem uma necessidade pública. Alguma questão educacional que os alunos, os professores, as escolas estão precisando. Nos casos que estão aqui sobre análise, ocorreu um processo inverso. Vinham representantes da empresa, entravam dentro da Secretaria de Educação, oferecendo produtos, oferecendo serviços, e acabavam convencendo os agentes públicos a fazer essa contratação. Policiais militares do Paraná deflagraram hoje a segunda fase da Operação Mutley, que é uma referência ao personagem famoso do desenho animado, para combater o tráfico de drogas na região metropolitana de Curitiba. Os líderes desse grupo criminoso foram presos aqui em Santa Catarina. A operação teve o apoio do Ministério Público Paranaense e da Justiça de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. 22 pessoas foram presas e 19 ordens de busca e apreensão foram cumpridas. Nas cidades paranaenses de Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Magro, Almirante Itamandaré e Piracuara. No entanto, os principais líderes do grupo criminoso foram presos em Joinville, no norte catarinense. Segundo a PM do Paraná, os membros da organização criminosa comandavam o tráfico em Curitiba e região metropolitana, na modalidade delivery, na qual a droga é entregue em local combinado pelo usuário. E duas operações foram deflagradas hoje pela Polícia Civil catarinense. Uma delas combateu o comércio ilegal de armas de fogo e munições. A outra investiga a formação de um cartel em licitações no Vale do Itajaí. Nesta sexta-feira, agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da DEIC deflagraram a terceira fase da Operação MC. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Florianópolis e Gaspar, no Vale. A ação mirou um grupo que atua no comércio ilegal de armas de fogo e munições, além do tráfico de drogas e animais silvestres. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e sete tiveram termos circunstanciados lavrados por crimes ambientais. Na primeira e na segunda fases, oito pessoas haviam sido presas, com a apreensão de maconha, armas de fogo, munições, celulares e um carro. No Vale do Itajaí, a Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca domiciliar em uma operação que apura a suspeita de formação de cartel em licitações. As ordens foram cumpridas em Blumenau e Timbó. De acordo com a polícia, três empresários faziam um rodízio para direcionar licitações da Prefeitura de Timbó, especialmente para obras de calçamento e asfaltamento de ruas. Após a conclusão da obra licitada, os recursos eram repartidos entre os empresários envolvidos. Foram apreendidos R$ 27.300 em dinheiro, além de arquivos e computadores, que vão passar por perícia. A seguida aqui no Bande Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo para o fim de semana. Veja também, alto número de empresas brasileiras endividadas preocupa os especialistas. Os detalhes logo após o intervalo. Já voltamos. De volta com o Bande Cidade para falar de política, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Em discussão, a dívida dos Estados junto à União. Dívida essa que colocou frente a frente em Brasília, nessa semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com os principais governadores que devem ao governo federal. Vamos à foto. Lá no centro, Rodrigo Pacheco, à direita, Eduardo Leite, um pouquinho mais aqui à direita, Romeu Zema. Na outra ponta, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Tem também o vice-governador de São Paulo. E de penetra, Ronaldo Caiado. Pois, muito bem. A dívida total dos Estados junto à União, R$ 765 bilhões. 90% desses valores representam esses quatro principais Estados. Pois, muito bem. O que é que se discute? A questão relacionada às taxas de juros, que são muito elevadas e que acabam multiplicando o valor. Só para se ter uma ideia, hoje a dívida é corrigida pelo IPCA, que mede a inflação, mais uma taxa de 4%. Os governadores defendem o quê? Uma mudança com uma taxa de apenas 1%. Ronaldo Caiado, inclusive, ofereceu uma informação preciosa. Lá em 2015, essa dívida global era de R$ 283 bilhões. Ou seja, ela quase que triplicou, impagável. É uma situação delicada que vai ser discutida na próxima semana em Brasília, para que a lei, o projeto de lei complementar, seja encaminhado pelo governo ao Senado, ainda antes do recesso de julho. Portanto, antes da deflagração do processo eleitoral, quando, então, as casas legislativas andam num ritmo muito lento. Pois, muito bem. Vamos à próxima foto. Aqui nós temos Jorginho Melo despachando em Brasília com o ministro Fernando Haddad, tendo ao lado o seu secretário da Fazenda, o competente Cleverson Sievert. Pois, muito bem, essa reunião aí foi para discutir o quê? A questão da reforma tributária, que ainda está na pauta, na sua regulamentação, e também aqueles quase R$ 400 bilhões de recursos estaduais investidos em rodovias federais, o que já está acertado. Só que, além de tratar com Haddad, Jorginho Melo também já esteve com o próprio Rodrigo Pacheco. Vamos lá. Que era seu colega de Senado, até porque Jorginho ficou quatro anos no Senado antes de se eleger governador. A conversa nessas duas frentes é no sentido de que, efetivamente, a taxa de juros precisa ser alterada. Só para se ter uma ideia, como informação final, Santa Catarina contraiu de empréstimos R$ 5 bilhões e R$ 400 milhões. Já pagou R$ 16 bilhões, isso até dezembro do ano passado. Mas encerrou o terceiro quadrimestre do ano passado, devendo ainda quase R$ 11 bilhões. Portanto, é impagável. É um assunto que tem que estar na pauta como prioridade e o governo federal precisa praticar o gesto e mostrar sensibilidade em relação às reivindicações estaduais. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Bom fim de semana até segunda-feira. Olha, Santa Catarina tem cerca de 300 mil empresas endividadas. Em todo o país são mais de 7 milhões. Os altos números preocupam os especialistas. Uso recorrente de crédito. Atreza em parcelamentos e em contas básicas. Um conjunto que contribui para a inadimplência e o endividamento. Não apenas dos consumidores, mas também das empresas. Entre os pequenos negócios, o drama é ainda maior. Eles acabam sendo os mais afetados porque a linha de crédito para eles é um pouco mais restrita. Então, assim, eles acabam tendo que apelar àqueles créditos pré-aprovados que a gente chama, que são cheque especial, cartão de crédito. E hoje, no Brasil, essas operações são as operações com a maior taxa de juros. Uma pesquisa da Serasa Experian apontou que cerca de 6,7 bilhões de empresas brasileiras estão endividadas. O valor total dos débitos ultrapassa os 127 bilhões de reais. Em Santa Catarina, a situação não é diferente. São quase 300 mil empresas endividadas. Número que representa 25% dos quase 1 milhão e 200 mil CNPJs cadastrados no Estado. Os setores mais afetados são o de serviços com 55%, o comércio com 36% e a indústria com 7,5%. Para especialistas, o endividamento está relacionado à falta de planejamento financeiro. Às vezes, o empreendedor, ele deixa de fazer o dever de casa, ele deixa de ter um bom planejamento financeiro, ele muitas vezes não tem um fluxo de caixa gerencial, onde ele acompanha, de fato, o que está acontecendo no financeiro da empresa e, no final das contas, acaba tomando um dinheiro emprestado, tomando um crédito sem um bom planejamento e esse endividamento fica desordenado, ocasionando esse problema tão grave atualmente aqui no Brasil. O avanço da frente fria associado à chegada de uma massa de ar frio. São sistemas atmosféricos que influenciam o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Começando pelo sábado, que vai ser assim, de tempo instável em todo o Estado, com o céu encoberto e chuva no decorrer do dia. No oeste e no sul catarinense, mais próximo à ilha divisa com o Rio Grande do Sul, tem chuva com totais mais elevados. Vamos saber que as temperaturas também vão estar em declínio aqui em Santa Catarina, com máximas que não vão passar de 18 graus. Olha só, em Florianópolis, mínima de 11, máxima de 16 graus. Em Joinville, variação entre 11 e 15. Em Blumenau, 11 de mínima e 16 graus de máxima. Mudamos a arte, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 8, máxima de 11 graus. Em Lages, variação entre 8 e 12. E em Chapecó, mínima de 10 e máxima de 13. No domingo, o tempo permanece instável, com o céu encoberto e chuva, devido, então, ao avanço da frente fria e até a atuação de algumas áreas de baixa pressão. Desta vez, os totais mais elevados de chuva vão ocorrer também na Grande Florianópolis. E as temperaturas permanecem baixas em todas as regiões. Confira aqui comigo. Começando pela capital, Florianópolis, mínima de 11, máxima de 14 graus. Jaraguá do Sul, mínima de 10, máxima de 15. Itajaí, mínima de 12, máxima de 15. A tela vai mudar agora para mais informações do tempo. Araranguá, Sul do Estado, mínima de 8, máxima de 14 graus. Urubici, Serra Catarinense, mínima de 6, máxima de 9. E Concórdia, Oeste do Estado, mínima de 10 e máxima de 13 graus. Olha, a seguir, o destaque é para o esporte. Quatro times de Santa Catarina têm duelos neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes depois do intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta. O Tribunal de Justiça do Estado abriu um concurso público para ingresso na magistratura catarinense. O edital aberto prevê 20 vagas para o cargo de juiz substituto, com salário de R$ 32.350,06. Destas vagas, 14 são para ampla concorrência, 4 para candidatos pretos e pardos, uma para indígenas e uma para pessoas com deficiência. As provas vão ser realizadas pela comissão de concursos, formada por três desembargadores, um representante da OAB e um do Ministério Público Estadual, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. O concurso tem cinco etapas. A primeira é uma prova objetiva seletiva. Os classificados passam para a segunda etapa, com duas provas escritas, uma discursiva e outra prática, com lavratura de duas sentenças. A terceira etapa consiste em uma sindicância da vida pregressa e investigação social. A quarta é uma prova oral e a quinta uma prova de títulos. As inscrições começam em 15 de julho no site da FGV, com taxa de inscrição de R$ 323. Série A do Campeonato Brasileiro, Criciúma enfrenta o Vitória fora de casa pela 15ª rodada. Para o duelo diante dos baianos, neste domingo, Claudio Tencate, técnico do Criciúma, vai ter os desfalques dos atacantes Alano, expulso contra o Cruzeiro, e Felipe Vizeu, que se recupera de uma lesão na coxa. O zagueiro Tobias Figueiredo, lesionado, também está fora da partida. O Tigre é o 12º colocado da Série A, com 16 pontos em 12 jogos, e vende Vitória contra o Cruzeiro na rodada anterior. Vitória e Criciúma se enfrentam no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, neste domingo, às 16h30 da noite. Na Série B, começa hoje a 14ª rodada, com o time catarinense em campo. É o Brusque que recebe a Ponte Preta em Itajaí. O jogo vai ser em Itajaí. O técnico do Brusque, Luizinho Vieira, tem os desfalques do volante Dionísio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e de Cristóvan, lesionado, que começou a transição física. Dentinho, recuperado de uma torção no tornozelo, deve ficar à disposição. O Brusque vem de três empates consecutivos na Série B, com o CRB, Ituano e Havaí, e ocupa a 18ª posição da Série B, com 12 pontos. A vitória é fundamental para o time deixar a zona do rebaixamento. Brusque e Ponte Preta se enfrentam no Gigantão das Avenidas, às 9h da noite. A Chapecoense encara o Goiás neste sábado, com transmissão ao vivo da Band. O duelo vai ser em Goiânia. Para o jogo, o técnico Humberto Louser não vai poder contar com o volante Rafael Carvalheira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Louser vai ter os retornos dos volantes Tarik e Auremir, que cumpriram suspensão na rodada anterior, e do atacante Mário Sérgio, recuperado de lesão. A Chapecoense está na 16ª posição da Série B, e vem de três derrotas consecutivas para Santos, Paysandu e Operário de Ponta Grossa. Se perder, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Goiás e Chapecoense se enfrentam no estádio Aile Pinheiro, às 5h da tarde. A transmissão ao vivo da Band começa às 4h45 da tarde. Na Série C, o Figueirense tem duelo dentro de casa contra o Atletique, o líder da competição. Para a partida deste domingo, o técnico João Burse vai seguir sem poder contar com um dos principais atacantes do time. Alisson, que se lesionou no início de junho, está fora do jogo. Outra preocupação no treinador é com o alto número de atletas pendurados, com dois cartões amarelos. São nove nesta condição. O Figueirense é o sétimo colocado da Série C, com 17 pontos, e vem de derrota para o CSA por 3x1 em Maceió. O desafio é buscar a recuperação diante do líder do campeonato. Figueirense e Atletique se enfrentam às 4h30 da tarde no estádio Orlando Scarpelli. Eu falei agora há pouco aqui no Bande Cidade na previsão do tempo, que vai ter chuva no fim de semana em Santa Catarina. Mas isso não impede você de aproveitar uma boa dica de turismo, que é a Serra Catarinense. Por lá, é possível desfrutar do chamado enoturismo e conferir de pertinho o trabalho de excelência das vinícolas catarinenses. Olha só. Muito além das belas paisagens, a Serra Catarinense contempla as características perfeitas para a vitivinicultura, mais especificamente a produção de vinhos de altitude. O solo produtivo, o clima apropriado, a temperatura ideal. São características importantes que fazem os vinhedos frutificarem. A vinícola Vila Franchione foi a precursora e trouxe para a Serra a ideia de produzir os vinhos finos de altitude. Então, isso tudo começou lá no final da década de 90, quando meu pai começou a pesquisar áreas aqui na Serra Catarinense, até que aqui na região de São Joaquim ele descobriu esse terroir, que inclui não só solo, mas também clima e o saber fazer. Então, a partir dessas pesquisas, ele trouxe enólogos e técnicos para nos assessorar no projeto de produção, tanto no banejo do vinhedo, escolha das uvas e depois na escolha dos equipamentos também. De olho no futuro, a ideia era promover a região e implantar aqui, aquilo que já funcionava em outros cantos mundo afora. Localizada a 1.260 metros de altitude, hoje a vinícola conta com uma estrutura de 4.500 metros quadrados de área, onde são fabricadas 100 mil garrafas por ano. Para isso, toda a uva plantada é colhida e os grãos são selecionados. Só então, inicia a vinificação. Até chegar às garrafas, todo o processo pode levar de seis meses a três anos ou mais, dependendo do tipo de vinho. E para quem não sabe, para se chegar a um bom espumante, é preciso de um processo um pouco demorado, né Ney? O Ney vai contar para a gente como é que funciona. Isso, após a colheita das uvas, é feita a elaboração do vinho, definido o corte de envase. Então, o vinho espumante é envasado juntamente com leveduras de açúcar na garrafa, já com a tampa corona, onde que essas leveduras vão transformar o açúcar em álcool e gás carbônico, são as borbulhas do espumante. E depois ele vem aqui para esse processo, onde se dá um quarto de volta ao dia, nas garrafas, para a decantação dessas leveduras. E daí, assim, a colocação da arolha e ficando o produto pronto para a comercialização. Vinhos, espumantes, a preferência é sua. Tchim, tchim. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.